salve galera bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje eu tô aqui com o controle aliás controle não né eu tô aqui com fliperama duplo do alexandre aparecido alves alexandre entrou em contato comigo e um vídeo aqui no youtube e solicitou um fliperama pra ele do modelo do teken que eu confeccionei esse aqui pra ele com o tema do teken rei rashi versus akuma aí e essa versão dele é apenas o fliperama ele não funciona como controle arcade não a forma é a mesma né mas ele é o fliperama e como você sabe vários emuladores já embutido no sistema você simplesmente vai ligar na sua tv conectar o cabo hdmi e já vai sair jogando aí os seus jogos aí a cartela é bem variada são na verdade são mais de sete mil jogos aí selecionado né com seus leia altos direitinho aí o clássico final fight bom eu agradeço aí ao alexandre pela compra é principalmente pela confiança ele depositou o dinheiro na minha conta e já já passou o que ele queria e ficou aguardando aí e eu sempre peço prazo ele tá fabricando produto enviando principalmente quando é customizado né o cliente escolhe o tema às vezes escolha as cores dos botões bom vou ficando por aqui aquele abraço valeu e aí 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 e aí